Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Uma questão de concurso envolvendo porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Resolvi essa questão com a ajuda do meu amigo Deisson. Link para o Facebook dele na descrição deste vídeo aqui. Vamos lá! Sabendo que 40% do preço de um televisor custa R$960,00, então o valor do televisor com desconto de 10% é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem! A gente tem várias estratégias para resolver essa questão. Qual é a estratégia que você prefere? Tá, eu prefiro fazer o seguinte. Calcular 40% de R$960,00, depois de 10% de desconto. Entendi o que você falou, mas tem que interpretar melhor. 40% do preço custa R$960,00. Então R$960,00 é o preço do televisor? Não, é 40%. 40%. Se a gente sabe que 40% do preço é R$960,00, tem como a gente descobrir o preço todo? Eu acho que tem. Basta fazer uma regra... De três? Regra de três. A gente sabe que 40% do preço do televisor é quanto? R$960,00. R$960,00. Para a gente saber o preço todo, a gente vai ter que saber 100... 100%. 100%. Está claro? Sim. Então esse X aqui é o preço... Total. Preço total. Então a gente multiplica em cruz igual os resultados. A gente vai ter 40 vezes X, eu vou escrever o quê? 40X igual a 100 vezes 960. 100 vezes 960. 40X eu vou repetir, ok? Agora quando eu multiplico 100 vezes 960, o resultado é o 960, só que seguido de mais quantos zerinhos? 2. Porque eu escrevi o 960, né? Aí eu coloco mais dois zerinhos, né? Então na verdade o resultado aqui é quanto? 96.000. Então o X, que é o preço todo do televisor, será 96.000 dividido por... 40. 40. Para fazer essa divisão, como a gente está interessado apenas no quociente exato, a gente pode cortar um zerinho com um zero, né? E vamos dividir 9.600 por 4. Faça essa divisão você mesmo. Aí você me diz o resultado, ok? Dá 2.400. Perfeito. Então 2.400 reais. O que é 2.400 reais? É o preço do televisor? Total. É o preço total. Preço total. Se o preço total é 2.400 reais, olha o que a gente estava querendo saber aqui, ó. O valor do televisor com... 10% De desconto. Quanto é 10% de 2.400? 240. 240. Então eu vou escrever 240 aqui, ó. E vou fazer uma conta de... Subtração. Porque é um desconto, né? Exatamente. Conta de menos. Aqui nos centavos aqui vai ficar a mesma coisa, 0,0, né? Mas agora aqui, ó. Quanto que é 400 menos 240? Dá pra dizer? Cálculo mental. 240. Pra chegar em 300, falta quanto? 60. 60. Aí 300 pra chegar em 400, falta... 100. Então é 160. Exatamente. Então, mas aqui ainda tem esse 2 aqui, não podemos esquecer. Então o preço com 10% de desconto é 2.160 reais. Vamos conferir o resultado. Tem esse item aí, tem nos itens? Tem. Letra A. Tem esse resultado, está presente nos itens. É a letra A. Tá? Letra A. Parabéns, você acertou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti